Isso não é cheiro de boldo Isso não é cheiro de lança Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piro Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piro Aponta pra sair sem vergonha Aponta pra sair sem vergonha Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piro Aponta pra sair sem vergonha A ponta pra sair sem vergonha Tá um nojo, né? Tá um nojo, é sargatona Vecendo ela, tira a onda Subindo ela, tira a onda Vecendo ela, tira a onda Subindo ela, tira a onda Vecendo ela, tira a onda Subindo ela, tira a onda Quem tem uma amiga piranha que gosta de fumar maconha Quem tem uma amiga piranha que gosta de fumar maconha A ponta pra sair sem vergonha A ponta pra sair sem vergonha A ponta pra sair sem vergonha Isso não é cheiro de bordo Isso não é cheiro de lança Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de pira Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de pira Aponta pra sair sem vergonha Aponta pra sair sem vergonha Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de pira Aponta pra sair sem vergonha 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 Tá um dojo, né? Tá um dojo, é sargatona Tá um dojo, né? Tá um dojo, é sargatona Descer nela, tirar onda Quem tem uma amiga piranha que gosta de fumar maconha Quem tem uma amiga piranha que gosta de fumar maconha Aponta pra ir sem vergonha Aponta pra ir sem vergonha Aponta pra ir sem vergonha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí 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 E aí